Só Ascura Pega, pega, pega Deixa a bafé, bantelão, tá lógico, eu tô só ascura Pega, pega Já ainda parou, haha, então vem, pega, pega A onda agora, a onda agora Já ainda parou, haha, então vem, pega, pega A onda agora, a onda agora Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Deixa a bafé, bantelão, tá lógico, eu tô só ascura Pura, pura, pura Pura, pura Pura, pura Já ainda parou, haha, então vem, pega, pega A onda agora, a onda agora Pura, já jeder parou, haha, então vem, pega, pega Aún está agora bem, aún está agora bem